E aí, meu irmão? E aí, Bruno? Você tá no aeroporto? Pô, graças a Deus Como é que foi de viagem? Pô, cansativo pra caralho Acho que foram 13h12 Eu fiz a publicação ontem à noite Debido a tudo que tava acontecendo lá Então acabei publicando Tava o fuso com 5 horas de diferença Então acabei passando a madrugada de lá Organizando as massas pra poder vir Graças a Deus Sempre tive o suporte da Integral Médica Da Darkness E assim que eu mandei notícia Que queria ir pro hospital Todo mundo já fez a sua parte Independente da minha posição que eu tava dando Todo mundo já agilizou pra me mandar de volta Pra poder cuidar da parte médica daqui Então a galera que não sabe Eu saí de São Paulo no dia 2 Chegando lá no dia 3 E eu vi muita gente, principalmente nos comentários Falando, pô, o Bruno tava sozinho Não, não tava sozinho A gente teve sempre toda viagem que a gente faz Não só pra mim, mas pra todos os atletas do time A gente tem toda uma logística De quem vai com quem E eu não tava sem ninguém Sem aparo de ninguém lá em Milão Eu cheguei no dia 3 Um dia depois, na verdade, o André Chegou pra poder gravar também Cobrir por ali toda a preparação E já tava eu também em conjunto com o Milos Porque o Milos falou pra mim Que iria chegar entre terça e quarta-feira Só que ele acabou, acho que na Sérvia Tendo um problema no voo dele Inclusive acabou não aparando o Regan também E o Regan também já tava em contato junto comigo Pra gente ficar todos esses dias de finalização juntos Mesmo competindo na mesma categoria Inclusive, anteontem, ele me mandou uma mensagem Falando, não, eu tô indo pra academia agora Porque a princípio eu tinha pedido pro Milos Também não contar nada pra ninguém E o Milos sempre em contato junto comigo também Cuidando, super preocupado Tenho aqui todas as mensagens A partir do momento que eu falei pra ele Até ficou um pouco triste que eu não falei antes Do que eu vinha sentindo desde o domingo Eu na minha cabeça também Do meu mindset, falei, pô, não vou falar pra ninguém Vou ver até onde eu seguro Vou aqui controlando da minha forma Se evoluir, aí eu vou entrar em contato com todo mundo Dizer o que realmente tá acontecendo Se tá ficando muito grave E foi o que aconteceu Acabei não conseguindo segurar muita dor Entrei em contato com todo mundo do time Falei, ó, tá acontecendo isso E tive todo um amparo A parte de seguro, né Todo mundo, o Brunão Já entrei com o Eduardo O Edu, junto com o Donário Já entrou em contato com a parte de seguro O Eric Já agilizou tudo pra mim Pra me encaminhar direto pro hospital Já fui direto Não esperei praticamente nem 10, 15 minutos Pra ser atendido Já fizeram os primeiros atendimentos ali Depois já me colocaram na maca E já fui medicando Fazendo todos os exames Tirando sangue Pra poder ter todo um amparo ali em Milão Fui diagnosticado com o que eu falei no posto também Com infecção intestinal E tava só agravando Eu não tava conseguindo fazer nada Meu estômago tava muito dilatado Tava com febre Tava com ânsia de vômito Além de diarreia o tempo inteiro Então a melhor opção Foi abortar a missão E se não fosse Todo o amparo que eu tenho Na integral média da Darwin Com certeza eu teria Feito todo o tentado mais ainda Mesmo medicado Mesmo indo pro hospital Mas graças a Deus Eu tenho um time que Cuida da parte mental Falei assim Não, Brunão Vamos voltar O campeonato tem todo mês Só que O foda Pra mim É a preparação Tá ligado Porque Foram praticamente 20 semanas aí de trampo E A partir da Que eu não queria decepcionar ninguém A partir do meu trampo Queria entregar realmente um físico novo Tudo que eu Que eu vinha trabalhando todos esses tempos aí A gente sabe que Ano passado Ou no fim do ano Na mesma época Aconteceu a mesma coisa E Se não fosse o time Pra poder falar assim Não, mano Dar um pé no freio Voltar Com certeza Poderia ter acontecido alguma coisa pior Mas A gente tem um Um time muito foda Que é a Integral A Darkness Que me deu todo um amparo Teve um custo absurdo Pra poder me levar Não só pra lá Mas também pra toda a logística Que já tinha Que era Europa Pro Uma semana depois E depois Nevada também Então Eles não ligaram pra nada disso Nada de custo Só preocuparam com a minha saúde Pra estar aqui Toda a equipe médica também O Dr. Valdir E a parte dos cardiologistas também Que sempre estão comigo Que é o Dr. Luciano e Alexandre Então eu já logo entrei em contato Com todo mundo A partir de Amanhã Já vou estar fazendo todos os exames necessários Pra deixar a saúde de dia E com certeza Se Deus quiser A gente voltar Mil por cento logo Muito Provavelmente De 99 por cento Ninguém quer que eu compita mais esse ano Pra poder realmente cuidar E voltar com a máquina 100 por cento E de último Agradecer a todo mundo Que tá aí no canal Torcendo pela minha vitória Pela minha vaga do Olympia Tenho certeza que Que vai vir Eu ainda sou muito novo Tem 31 anos só Fiz esse ano 31 anos Tenho dois anos só de profissional E cheguei no físico Que eu vou mostrar durante a semana Pra vocês também Eu vou até mandar pro Braguinha O físico de dois dias antes Que eu tava atualizando Antes de ficar doente 100 por cento É muito sério Vou mandar pro Braguinha Pra mostrar pra vocês Como que tava o meu físico O Milos realmente Tava muito otimista Da gente chegar lá Pra brigar pelo título É... Enfim O Donário É o irmão Que Deus me deu Que... Tudo que eu preciso E ele também Tudo que precisar Eu sempre vou estar à disposição E que são de verdade mesmo Esse momento também Serviu Pra poder Cada vez mais Eu sou um cara Que sou muito na minha Falo com todo mundo É... Trabalho com todo mundo Não tenho preconceito com ninguém Trato todo mundo bem Mas pra saber realmente Que... Sempre essa minha posição De saber quem é o de verdade Tá sempre muito certo Pra saber quem tá comigo Principalmente nos momentos ruins Porque quando o banquete A mesa tá farta O banquete tá servido Todo mundo é amigo E... É isso Vamos... Vamos botar a cabeça no lugar Vou demorar alguns dias ainda Pra... Pra assimilar tudo isso aí Porque... Eu já vivi isso ano passado Então... Vou precisar de algumas semanas Pra voltar 100% E... Assim que... A equipe fala Bruno... Pode voltar... A fazer os cardio A treinar Com certeza Se eu não... Eles falando ou não Vou voltar devagarzinho aí No meu limite Tô com alguns incômodos de lesões também Que vai servir pra poder Recuperar junto com o Richard também Com a Renatinha E... Botar toda a casa no lugar Mas é isso Agora é... Voltar pra casa Você é um cara de... Muita superação Quem acompanha o seu trabalho Sabe dessa história E... Essa foi... Mais uma batalha na sua vida E... Como toda batalha Na vida de todas as pessoas Você é um cara Que vai usar isso Como combustível Com certeza Pra 2024 Trazer um... Bruno Santos Renovado Com certeza Com tudo no lugar E eu tenho certeza Que você vai impressionar muita gente ainda Eu acho que com certeza Sem sombra de dúvida A gente vai trabalhar cada vez mais Eu sempre trabalhei muito com isso né Com a forma de superação Pra poder usar como combustível Pra trabalhar cada vez mais forte E... Não vai ser diferente dessa vez E ainda não acabou esse ano A gente tem que ajudar muita gente Do time ainda Que está classificado pro Olympia O Edivan Que vai se classificar Eu tenho certeza ainda Muita gente que está buscando a vaga Pra poder subir no Mr. Olympia E a gente vai estar lá Apoiando todo mundo Ajudando todo mundo Nos bastidores Na parte de finalização de treino Na parte de mercado Então vocês vão ver a gente ainda No canal trabalhando muito ainda Esse ano E... Mais uma vez Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado Dark, Integral Médica E agradecer todo mundo pelo carinho E você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe seu comentário positivo Espero que vocês entendam essa parte De ter que pisar o pé no freio E você que está em casa Que está conversando agora Se tem uma condição De ter uma estrutura Procura uma equipe médica Procura profissionais nutricionistas Pra poder estar amparando você Que com certeza é fundamental Eu já tenho uma década Que estou nisso aqui Então eu sei E tenho propriedade Pra falar sobre o esporte Sobre o que pode acontecer E... Das melhores formas Pra você chegar o mais longe possível Com a melhor saúde possível Dentro do esporte Então você que quer ser um fisiculturista No futuro Que é muito novo Vai devagar Chega devagar Com certeza Tem um futuro muito grande pela frente Se você tem mais uma vez Essa condição E mesmo não tendo Tome sempre seus cuidados Faça exames Deixa sempre a sua saúde em dia E sem ela você não é nada É isso Tamo junto Tome 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 Tome